Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 O que é isso? E aí, e aí, e aí 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 é o 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